Oi que passada, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô meio desacorçado, os lençol e as fronhas aqui de casa, tudo amarelado, vocês acreditam? E eu não posso passar uma situação dessa, vocês iam ver uma visita aqui em casa, eu falei pra ela assim A minha roupa de cama é cor de creme, viu, não vai reparar Mas na verdade é branca que amarelou Mas eu passei uma vergonha com a visita, mas a gente faz cara de paisagem, né, pra não dizer que a gente tá envergonhado Mas daí essa semana saiu o pagamento, eu falei, eu vou lá no mercado, eu vou comprar um vênish pra mim, chega! Eu tenho direito de ter as coisas brancas aqui em casa também A hora que eu cheguei no mercado, fuma do céu, bati o zóio, o preço do vênish, eu voltei pra trás que nem o Michael Jackson Onde já se viu o negócio caro daquele senhor? Quer dizer, nós que é pobre não tem direito de ter as coisas brancas na casa mais? Não! Com o preço do vênish, dá pra comprar um lençol novo Eu falei assim, ai, é muito desaforo na vida da gente Daí eu vim aqui em casa triste, eu já tava pensando que no próximo pagamento eu ia comprar lençol preto Porque daí eu não passo por isso Mas daí do nada eu fui dar uma pesquisadinha na internet e não é que eu achei uma receita caseira de vênish Eu pensei, será que eu tento fazer esse vênish, mas os produtos devem ser caro que eu fui olhar, fuma do céu Só vai dois produtos e mais um pouco de água Vocês acreditam nisso? Será? Então, eu também não tô meio acreditando, que eu já tô cabreiro nessa internet Mas eu vim aqui tentar junto com vocês, fuma Se o meu lençol ficar branco, o seu vai ficar também Vai ser uma branquidão só na nossa vida Você tá caçando alguma coisa pra deixar suas fronhas, seus lençols, suas roupas tudo branca? Você achou o vídeo, então se inscreva aqui Se você já tá inscrito, dê o seu joinha e vamos ver se isso funciona agora, fuma Pra nossa receita eu vou precisar de detergente 25ml só, gente Ai meu Deus, quase já passou já Pronto, já deu A gente fica gastando detergente com a coisarada da internet Depois não tem pra lavar a louça Fica ali juntando pelo na pia Eu não tinha lugar pra fazer, mas eu vou fazendo isso aqui, meu O importante é ser e dizer o que que tá acontecendo, não é verdade? Nós vamos precisar de uma água oxigenada, volume 40 Essa aqui custou dois reais, gente do céu Eu podia tá pintando o cabelo de loiro, descolorindo o pelinho da barriga Mas tô aqui, ó, fazendo experiência na internet Colocar tudo da água que você já Não deixa cair no cabelo, fuma Senão você fica galeta Cuidado pra não pular no olho Senão você sai gritando que nem um satanás daqui Chacoalhar bem pra não perder nada, gente Não é porque é dois real que a gente vai deixar desperdiçar, não é mesmo? Ó, coloquei tudo aqui já É que o potinho é duro, senão eu torcia ele pra arrancar o resquitinho E agora nós vamos colocar 500ml de água Gente, não é minha água que tá espumando desse jeito não, viu? Tá parecendo a boca de cachorro louco, né? Ela saiu limpinha da torneira com detergente e tava aqui E vamos colocar aqui 500ml de água E vamos mexer que é pra atingir a consistência Misturar os ingredientes É... tem que mexer, gente Até feitiço a gente mexe Por que que as receitas não vai mexer, né? Então vamos mexer aqui, bem mexidinho Não que eu faça feitiço, gente, cremo Mala é mal a simpatia Para de ser doida! Pronto, tá mexido, fubado Parece que tá taiada aqui, não Misturou ainda, senhor Tem que misturar mais Bom, acho que misturou já Diz que esse daqui é o nosso vênish Será, gente do céu? Eu não tô muito acreditando, não Agora a parte mais importante, fubado Nós temos que testar se funciona esse vênish Não adianta só colocar na internet Receita de vênish e tacar com o povo se vire, né? Vamos testar pra ver se funciona mesmo Eu tô cabreiro Eu tenho aqui duas fronhas amareladas, gente Aqui eu durmo e aqui eu abraço Aqui eu durmo e aqui é só rodela de baba E eu vou colocar uma no vênish E a outra não E depois vou lavar tudo junto Pra nós ver se vai limpar ou não A que vai no vênish, gente Eu vou costurar um pedaço de linha nela Que é pra nós não perder ela depois que lavar Espera aí Pronto, tá aqui, ó Essa tá marcada A nós não perde mais, fubado Essa que vai pro vênish Ó, então tá aqui, ó Um balde com um pouco de água já Se vocês conseguem ver Ai, meu Deus, caiu aqui Senhor Lavou aqui, fubado do céu Culpa do cês ser curioso Bom, não tem problema Eu vou lavar tudo mesmo Só que o chão não precisava limpar, né? Ó, então essa aqui tá marcada Vai pro balde Vou aproveitar essa camisa branca minha aqui, gente Que sujou de catuava esse final de semana Vou colocar ali também Vai que funcione E mais um guardarapim sujo aqui Pra não dizer Vai pra cá também Agora nós vamos pegar um copo Do nosso vênish Ai, gente, ó Vai que funcione Vamos pôr no balde com as coisas aqui Ó, gente, tá tudo lá E vamos dar uma mexida Que é pra misturar o vênish Ai, até gostoso de falar essa palavra, né? Vênish A gente se sente até um pouco mais rico Mas vem olhar minha casa pra vocês Gente, tá aqui é só boleto vencido Pronto, mexi bem, fubado Agora eu vou deixar a roupa descansando Uma hora no balde Pra ver se o vênish nosso Tira o amarelo das coisas Deus quiser vai tirar até as rodelas de baba Então vamos deixar a roupa descansando aqui Pra nós ver o que que acontece Pronto, gente Já faz uma hora que ficou aqui reagindo o negócio Será que branqueou? Não dá pra perceber molhado, né? Bom, o que que eu vou fazer agora? Tem uma caieira de roupa pra me lavar hoje Ó, até a camiseta guerra tá aqui Então eu vou lavar essa roupa Vou colocar a florha que tava no vênish Junto pra lavar aqui Depois que tiver tudo batido Lavado e seca Que eu trago aqui pra nós comparar uma fronha com a outra Pra nós saber se esse vênish funciona Tomara que funcione, gente do céu Pra você branquear minhas roupas Eu quero passar até nos dentes Eu vou lavar lá então Me deseje sorte Ai, gente do céu Vocês não vão acreditar Acabou meu sabão em pó aqui em casa E a noite eu não tenho onde comprar Ó, e só saquinho de sabão em pó Por Deus do céu Tava tudo ruim O que que eu faço, Senhor Jesus? Quer saber? Eu vou lavar com detergente Pois eu não vou passar vergonha nesse vídeo Eu vou lavar essa roupa E nós vamos terminar Nossa, tá de pingão Eu vou lavar essa roupa E nós vamos saber se esse vênish funciona Com sabão ou com detergente Nós vamos saber Espere aí Vou lavar com detergente mesmo Porque o pobre na hora do desespero Ele se vira Não vou deixar minha roupa suja Só por causa do sabão em pó É bom que já tira até a gordura da roupa Fé no pai que a sujeira sai Pronto, fubá Já passou um dia A roupa já deve estar seca lá no varal Vou pegar as fronhas passadas no vênish Pra nós ver a brancura da nossa vida Espere aí só um pouquinho Ai, fubá do céu Não funcionou Vocês acreditam? Olha só Tava marcado Esse foi no vênish E esse aqui foi lavado normal Tá da mesma cor Olha se não dá vontade de pinchar no lixo Não, não vou pinchar que eu sou pobre A marca da catuaba Da minha camiseta Tá aqui ainda, Senhor Antes eu tivesse chupado a catuaba daqui O guardanapo não arrancou mancha coisa nenhuma Será que a culpa é de lavar com detergente? Já não é possível Eu pus bastante Ai, gente, apesar que eu vou ser sincera Se o vênish arrancasse o amarelo Arrancasse as manchas Tava tudo limpinho aqui A culpa não é do detergente, não A culpa é do vênish que não funciona Não funciona, fubá do céu Não gasta o que seja na sua casa Não se iluda Porque eu me iludi Vocês se iludiram também? Ai, que vida nossa Não, ai, Deus que perdoe Fubá, vocês viram Esse também não funcionou Ó, não sei se vai funcionar na casa dos seis Mas aqui em casa foi uma tragédia Vocês viram Mas o importante é que vocês divertiram Eu espero que vocês tenham divertido Eu espero que vocês tenham sorrido Porque eu adoro quando vocês ficam felizes Eu quero todo mundo feliz aqui Ai, eu quero todo mundo correndo atrás de mais inscritos também Nós somos uma equipe Eu faço vídeo E vocês correm atrás de gente Pra trazer aqui pro canal Trago um monte de gente, fubá Eu quero vocês trabalhando que nem formiga aqui Mas eu adoro fazer vídeo pra vocês Aqui embaixo tem uma playlist Com um monte de vídeo, gente Clica ali e assista Ó, tem mais de 500 vídeos Vai lá que você vai achar um que você vai gostar Aqui do lado tem dois vídeos Assista um dos dois É só clicar Muito obrigado por me assistir até aqui Eu sei que eu tô com a roupa amarela Mas faz parte Tchau, até o próximo vídeo